Passou Giovani, pediu, recebeu, chegou na área, foi empurrado, é pênalti! 30 minutos e 30, Giovani, atenção, correu, bateu, gol! No santo! Giovani no abraço! Boa bola do Guilherme, olha o São Paulo nessa, vai cruzar o bateu, gol! Lato, lato! Guilherme corre para a alegria, explode a torcida do São Paulo! Olha o Valdir aberto pela direita, Narciso, cruzamento, Almir! Gol! Almir, 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 de prima! Ele corre para a alegria da galera do São Paulo! Almir, olha só a repetição, cruzamento de Valdir, repete Almir! De prima, cutucou, botou lá dentro! Depois, correu para a alegria!